E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá pro vídeo. Manda sua levada, avisa o parreto. Eu sou no gueto, sua maior barricada. Você matou os animais, então reza. Tato ou gorila, mas esqueça o do César. Por isso que você vai perder sua vida. Tem um macaco que fala, eu sou um macaco que rima. Deus do céu, seu fundo é legal. Então por que no seu ódio você tem que não fazer igual? Só pra perceber que você não é inteligente. Quatro anos atrás, eu montei quatro anos à frente. É desse jeito, eu faço rima e vou ser respeito. Pra entender a rima, eu sou sincero. Cadê o outro idoso pra vir aqui tomar dois a zero? Mas já vi filme e você é horroroso. Você perdeu pro manequim mais estiloso. É desse jeito, tá fundido. Eu faço história, vai morrer em tecido. Manda prazo, manda prazo. É desse jeito, eu sei que você me escuta. Eu também sei que você representa a luta. Por isso que você vai ser enterrado ao palmo. O melhor herói é aquele que se sente calmo. E eu tô calmo e tranquilo. Dando passo firme e nunca dou vacilo. Por isso que a sua causa eu tô bem represento. O melhor do outro tá calmo, o melhor é que tá atento. O que é ser melhor? Aquele que tá parado, que corre, que mostra suor. Você não é o Hulk, amedronzado. Pro se merecente, tá Hulk, pega do descontrolado. É, pega do descontrolado. E quando eu me ir, é um bagulho engraçado. Eu fico com os amigos e com o aliado. Mas eu tenho a pena de que assim está do lado. Eu não tenho pena, eu não tenho pavor. Pois antes de mostrar raiva, eu mostrei amor. Por isso que eu mostrei meu verso. Bruce Banner, Getchala. É, mas rico do seu universo. É, rico do seu universo. E dinheiro é tudo que você tem no verso. Nunca assisti um filme, eu vou te lembrar. Não demonstre o amor, isso pode te matar. Isso não pode me matar. Dois, dois, um. Como que o amor vai me matar nessa batida? Se o amor foi o primeiro que tocou minha vida? Você perdeu a paz? O amor eu tô descalço. Alguns anos atrás, mas pra mim, você tá falando bosta. Só tá tendo grito pela curta proposta. Então, presta atenção na aposta. Quem jurou a moral de um leno, matou com um tiro nas costas. Eu falei até do Magrim, mas você sabe que agora sai da puma. Hoje no Barreto vai ser só puma lá puma. Você entende? Agora que eu vou chegando bem. E a cada verso, mano, eu faço o que que convém. Não puxa a bola não, puma lá puma é um som. Quem não conhece mano, sabe que não tem o dom. Você é o Barreto, agora eu logo vejo. Faz do Caco Bruno e muda pro Sertanejo. Aê, cê tá vendo como é que faz? Cê tá ligado, mano, que agora eu sou sagaz. Porque eu vi no interior, cê é o Barreto, não esparro. Eu sou profissional em rabo na pista de barro. Cê entende? Então vem logo aqui, moleque. E a cada verso, mano, eu vou fazendo nessa pack. Por isso, cê vai tentar subir mais riquiça. No barro cê afunda, eu sou areia movediça. A minha rima é o prato principal. E quando você rima, você toca sobremesa. Sabe por que cê vai tomar o pau? Porque você falou que pra não apanhar a bomba de baixo da mesa. A diferença entre você, cê não sustenta. Cê não faz rima, então cê ausenta. Não tem pena, cumpra de baixo da mesa. Pois eu sou alicente daquilo que se alimenta. Só me sentindo, é desse jeito. Canta sua rima, tira no seu peito. A rima boa continua. E você vai sair no barro e não vai usar na minha rua. Que você vai entender? Como que eu rimu, e aqui cê vai perder? Sabe por que eu sou MC? É o rimu, eles fazem ouça. E rima, eles fazem i. Você entendeu? Vai ficar no pranto. Igual a Maísa. Pequena, legal, adolescente, nem canto. Então rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo, ativar o sininho e se inscreva no canal. Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos, rapaziada. E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. Qual o melhor MC? Qual o melhor flow? Qual o melhor fatality aqui desse vídeo, rapaziada? Eu estou sempre aqui mostrando as melhores batalhas, as melhores edições que eu mais gostei nesse vídeo, rapaziada. Tamo junto de verdade. Obrigado a todos pelo apoio e pelo Karen. Então bora lá continuar com o vídeo. Time da sorte, bang da morte, nós da fronteira pra te matar. Falei no Vasco, cê vira churrasco, depois da batalha cê vai jogar lá. Por quê? O Vascão é tradicional. Conhece o gigante da colina, o Big Mike também é. Só que é o gigante das rimas. Ele é o gigante, ele falou que é o gigante aqui da colina. Cê é o gigante, salento pequeno, que acha que toma uma grande colina. Você nunca rimou nada, você tá ligado, mano, que agora o Apolo é interessante. Você falou até de Ituano, meu talento vem de lá, porque ele é gigante. Seu talento tá no deserto, sua loucura paga de perto. Realmente eu tomei a pílula, porque meu mano, onde que eu tô jogando? Coincidentemente, cara, só com os desafios, só mereço quando você tá precisando. Quando eu tô precisando, mas no momento eu nem preciso. Cê tá querendo se conhecer agora, meu mano, cê sabe que agora eu só improviso. Você perdeu pro Apolo, vamos apostar, cê quer fazer o pique? Cê falou até de pílula, cê esqueceu, porque cê tomou a da macia. Vamos até apostar, você perder pra mim na internet. Pelo visto, vou ganhar a batalha e o saldo tá grande no Estrela Bet. Cê não entende, meu mano, que cê não tem pauta. Como você, não é favorito, eu achei que só a DT tá alta. Então quem aponta, meu mano, vai ganhar alto, porque o Apolo tá em cima do foco. Pra matar agora, mata esse MC. E se pegar a sua caralho no assalto. Cê falou até de Estrela Bet. Mano, eu nunca tô te entendendo. Na verdade, eu tô te dando pancada. Então Estrela, o que cê tá vendo? Então Estrela, o que eu tô vendo? Realmente o céu estrelado. Veja as estrelas que estão no meu time. Mas o Apolo não tá do meu lado. Cê tá vendo? Essa parada, meu mano. Que agora eu tô mandando. As estrelas já estão no meu time. O Apolo só tá orbitando. Oxe, as ideias dele. Você que é o som. Você que faz a rotação. É porque eu sou o Antares. Estrela sozinha que brilha na escuridão. Cê tá ligado, meu mano? Que agora é hipocrisia. Tchau, Big Mike. Sozinho tá valendo umas 3 varia. Por favor. Ai, 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 ai. Ah, fala o Gilão. Meu nível é hard. Sabe trutar pra vocês essa tarde. Eu sou de boa, rapaz. Como fala que eu só ganho aldeia. Se eu classifiquei lá na batalha da arte. Cê tá ligado que faz parte de rendo. Pra queimar eu acordo cedo. Eu me classifiquei na batalha da arte. Aquela que você ficou com medo. Aquela que você nunca mais voltou. Cê tá ligado, né, parceiro cabalha? Cê tá errado. Eu até falo que falo lá na arte. Mano, eu vou explicar pra bola seca revoltado. Você manhou lá na minha arquebrada. Ô, meu parceiro bem lembrado. Lembra que eu tinha te avisado Que se você não ganhasse o estadual Aqui na frente você ia ser cobrado. Ai, ô, foda. Meu nome é 3, 2, 1. Então vem cobrar Que eu tô pronto pra mandar rima Sempre olhando no seu olho Eu mantenho minha disciplina Você tá ligado que pra fazer verso Mano, o cante nunca afina Cê quer me cobrar? Tudo bem Só que já era meu mano Sabe que eu mando rima Verso sempre anima Antes de você querer cobrar alguém Vai lá em um estadual e participa Ixi, ele cabejou Você tá ligado Quando eu vou matar? Realmente tudo eu ia cobrar se arrombado Mas pelo visto ele tem nada pra me matar Ai, sinceramente Mano, eu vou te falar uma vida Você tá ligado consigo na ocasião Você é um arrombado Não tem nada pra pagar Se o quesito é tritário Você é só um zé pagão Logo você quer me chamar de zé pagão Mano, você é um fudido Acho que cê tá me confundindo Quem fez sua carreira foi você Pagando de bandido Aê! Eu sempre fiz uma camarada Porque pra mim ganhar várias batalhas Nunca paguei de bandido da minha quebrada Só que você esqueceu uma fita Essa rima tá batida Cê sabe, passou batido Mano, tá ligado que esse cara na batalha Agora tá querendo até ser meu inimigo Você falou que eu ganhei fuma na minha música Só porque eu pagava de bandido Só que antes de eu ganhar fuma lá na música Eu já espancava esse emes e fudido Como? Como foi isso? Explica que pede o moleque Entende a rima Sabe que eu não sou um pedibreque Eles pedem rima e cê é pedibreque Como que você me espancava na batalha? Você não lembra? Só te espanquei lá na edição de trap Edição de trap Mano, cê tá no passado Fica toda hora falando Que é campeão que ganhou várias Mas não tá ligado, não tá ultrapassado Eu vou te falar uma vida camarada Você tá ligado que pra mim cê é um otário Cê tá perdendo tempo aí Conta no folhinho Enquanto eu só continuo Contando o sal do bancário Palmas e barulho pra essa batalha! O papo foi torcida organizada Suas rima foi ruim Você vai ver a sua torcida gritar pra mim E vai rezar pra Deus nas orações Se o papo é torcida Fiel meu mano É a da Gabiões Mas você é São Paulino Sinceramente julga cê não passa de um bambino Cê tá ligado mano que na base você treme e vai perder Vai chutar longe igualzinho Rogério Cerno Vai se fugir Igual ele eu ganho e tô careca de saber Mas vai sair meu mano que aqui cê vai perder Te chuto pra Santana, sou técnico igual Tele Sua rima é sem sentido Cê tá ligado mano que agora cê tá fugido Eu já falei que você é um MC de pose Prazer meu nome é Tite O ano é 2012 O ano é 2012 Meu mano Você que é o MC que só faz pose Você pra mim é um idiota 2012 é o Romarinho fazendo a cobertura da sua derrota Eu não sou Romarinho, tudo eu sou guerreiro Cê tá ligado mano eu mostro que eu sou artilheiro Falou que sou eu quem faço pose Pra mim você é bobo Eu não faço pose, apenas te passo o rolo Eu não faço pose, eu apenas te passo o rolo Eu não faço pose, eu não tô entendendo Falou que é guerreiro, então tá se vendendo A sua rima é fraca, você é um babaca Virou vira casaca e foi jogar no Flamengo Não falei do jogador, tá ligado é sem caô Aqui dentro eu sou guerreiro, batalha gladiador Ai sinceramente rima mano é por infete No campo não sou guerreiro Meu nome é Emerson Schick Obrigado a todos de coração Pelo apoio, pelo carinho rapaziada Obrigado mesmo de verdade Todos os dias irei soltar vídeos aqui no canal RimaSlo HD Rumo aos 600 mil inscritos Não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo Top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir Aqui no canal RimaSlo HD E eu também estou enviando vídeos lá no canal Batalha de Rap 2.0 E no terceiro canal Rap no Verso Todos os dias lançando react Mostrando as melhores batalhas Os melhores flows As edições mais bravas da Batalha da Aldeia Da Batalha do Coliseu Do canal do Dimas De várias edições De várias rodas culturais aqui do Brasil Rapaziada Tamo junto É nóis Falou RimaSlo HD aqui RimaSlo HD RimaSlo HD